Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Picape Nesse vídeo, picapes grandes à venda Eu fiz uma seleção com Chevrolet Silverado e Ford F-250 Cabine simples e cabine dupla Carroceria de aço e carroceria de madeira Com preço entre R$ 50.000 e R$ 175.000 Já deixe seu like, se você não for inscrito no canal ainda Inscreva-se no botão vermelho Para você saber cada vez que eu postar vídeo aqui no canal Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo Depois de olhar o veículo pessoalmente E depois do negócio fechado A primeira é uma Chevrolet Silverado Ano 2001 Ótimo para o trabalho Recebo aberto Vistoria 2023 Motor MWM, 6 cilindros em linha Bom, se esse carro é 2001, então é uma Silverado D20 Em 2001 a Silverado era vendida em versão única Apenas na versão D20 E equipada com motor MWM Sprint Turbo Diesel Com 150 cv É isso mesmo, a Silverado 2001 Tem 150 cv de potência Carro completo, ar-condicionado, direção hidráulica Vidros, travas elétricas Retrovisores elétricos Pintura do carro, não está boa Carro precisa de um banho de tinta Está com a frente original Cromada Estribos laterais Rodas de liga leve originais Essas rodas são a 16 A medida original dos pneus da Silverado D20 Carro está bom no pneu É 245-75 R16 Carroceria de madeira do carro, muito boa Tem corote de água Lanternas traseiras dos caminhões Ford Tem até lameirão Engate para reboque Por dentro o carro está em bom estado Façando os bancos da boa Três lugares Volante original Essa Chevrolet Silverado encontra-se No Rio de Janeiro, capital E o preço é R$ 50.000 A próxima Chevrolet Silverado DLX Turbo Diesel Ano 1998 Motor MWM Diesel 6 cilindros Toda revisada de mecânica Todo original de lataria Ar-condicionado Rodas de liga leve Carroceria granelheira Pneus novos Documentação ok Boa pintura do carro Não está tão boa Carro tem detalhes Está com as rodas originais Da versão DLX Rodas de liga leve Aro 15 Está com pneus BF Pneus muito bons Carro bem calçado de pneus Carroceria de madeira do carro Está boa Só a pintura da carroceria Não está tão boa Por dentro o carro está em bom estado Todo original por dentro também Bancos originais Com a forração original ainda Volante original Carro completo Ar-condicionado Direção hidráulica Vidros, travas Retrovisores elétricos Alarmes, som Motor MWM 6 cilindros Turbo diesel Com 168 cv de potência Essa Chevrolet Silverado Encontra-se em Belo Horizonte Minas Gerais E o preço é 68 mil reais A próxima é a Ford F250 Ano 2002 Vendo barato no dinheiro Documentação no meu nome Carro de trabalho Pode trazer um mecânico de confiança Não pego nada em troca Só venda F250 XLT Pintura do carro Aparentemente boa Cartão um pouco sujo Nas fotos Rodas de aço Pneu usado a minha vida Carroceria de madeira Com sobregrade Graneleira Aparentemente boa Por dentro a picape está em bom estado Bancos em couro Três lugares Picape completa Ar condicionado Direção hidráulica Vidros Travas Retrovisores elétricos Airbag Som Alarme Motor MWM 6 cilindros 4.2 Turbo diesel Com 180 cavalos de potência Essa Ford F250 Encontra-se em Brasília Distrito Federal E o preço é 83 mil reais A próxima é Chevrolet Silverado Ano 1998 Modelo 1999 Silverado Conquest Bem conservada Pintura boa Além de ser uma cor muito bonita Rodas de liga leve A16 Rodas muito bonitas Pneus do carro Muito bons Estribos laterais Tem capota marítima Por dentro tem ótimo estado Bancos em couro Três lugares Tem direção hidráulica Som Bancos em couro Capota marítima Protetor de caçamba Rodas de liga leve Não tem ar condicionado Nem vídeos elétricos 240 mil quilômetros No anúncio Motor MWM 4.2 Turbo diesel Seis cilindros Com 168 cavalos de potência Essa Chevrolet Silverado Encontra-se Em Carmo do Paranaíba Minas Gerais E o preço é 90 mil reais A próxima é Ford F250 Ano 2007 Pouco rodada Pneus novos Está com carroceria de madeira E tem a original também Carro com ótima estrutura Aceito carro de menor valor F250 XL 2007 Já equipada com motor Cummins 3.9 Max Power Motor 4 cilindros Turbo diesel com intercooler Com 203 cavalos de potência Até 2005 A F250 Era equipada com motor MWM Sprint 4.2 6 cilindros E a partir de 2006 Passou a ser equipada com motor Cummins 4 cilindros 3.9 Max Power Motor bem mais forte Com 23 cavalos a mais de potência Picape está bem conservada Está bonita Pintura boa Está com a frente da F250 XLT Frente cromada Rodas de ferro originais Pneus usados do carro Meia vida Carroceria de madeira da Picape Muito boa Tem a carroceria original também Lanternas traseiras da Toyota Bandeirante Por dentro está em bom estado Forração dos bancos Muito boa Três lugares Bancos forrados em tecido 140 mil quilômetros rodados Apenas Picape completo Ar-condicionado Direção hidráulica Vídeos Travas Retrovisores elétricos Alarme Som Tem central multimídia Essa Ford F250 Encontra-se em Brasília Distrito Federal E o preço é R$ 99.900 A próxima é a Chevrolet Silverado Conquest Ano 1999 Modelo 2000 Silverado Conquest HD 4.2 Diesel 1999 Modelo 2000 Texana Completa Diesel 274.720 km Placa A Final 9 Veículo em ótimo estado de conservação Interna e externa Veículo vitrificado 4 pneus BF novos E mais de R$ 40.000 em acessórios Picape muito bonita Muito bem conservada mesmo Está com retrovisores grandes Estribos laterais Lanternas no teto Rodas de liga leve A16 Pneus BF muito novos Capota marítima Interior do carro em ótimo estado Bancos em couro Três lugares Carro muito bem conservado mesmo Com menos de 300 mil km rodados É um carro pouco rodado Completa ar-condicionado Direção hidráulica Vidros Travas Retrovisores elétricos Alarme Som Picape muito completa Motor MWM Seis cilindros Turbo diesel Com 168 cv de potência É o mesmo motor da F250 Porém na F250 Ela tem intercooler A potência aumentou para 180 cv Mas é o mesmo motor Essa Chevrolet Silverado encontra-se em Londrina, Paraná E o preço é R$ 105.000 A próxima Ford F250 XLT Ano 2000 F250 Equipada com motor Cummins 3.9 Turbo diesel com intercooler Com 145 cv Picape está bonita Pintura da picape muito boa Escapamento direto Estribos laterais americanos Está com umas rodas de liga leve muito bonitas também Pneusada muito boa Por dentro Está em ótimo estado Banco sem couro Três lugares Picape completa Ar-condicionado Direção hidráulica Vidros, travas Retrovisores elétricos Central multimídia Alarme Quilometragem não tem Essa Ford F250 Encontra-se em Curitiba, Paraná E o preço é R$ 115.000 A próxima Ford F250 XLT 3.9 Ano 2007 Revisada bomba e bico Trocada junto de cabeçote Pneus bons Motor Cummins 4 cilindros 3.9 Airbag Ar-condicionado Direção hidráulica Vidros, travas Retrovisores elétricos Alarme Capota marítima Protetor de caçamba Picape completa Caminhonete toda revisada Sem detalhes É o que diz a descrição do anúncio Picape bonita Um tono vermelho bonito Versão top de linha XLT Está com as rodas de liga leve originais Pneus bons Estrelos laterais Pintura da picape Aparentemente boa Interna da picape muito boa Três lugares Banco sem couro preto Picape muito bonita E muito original 210 mil quilômetros Anúncio Já está com placa do Mercosul Picape equipada com motor Cummins Max Power 3.9 4 cilindros Turbo diesel com intercooler Com 203 cavalos de potência Essa Ford F-250 Encontra-se em Ponta Grossa, Paraná E o preço é R$ 130 mil A próxima é a Ford F-250 XLT cabine dupla Ano 2010 Modelo 2011 Picape toda equipada Retrovisores tipo americano Estribos laterais Tipo americano Barra de LED na grade frontal Faróis modificados Tem capota marítima Engado traseiro Pintura da picape Está razoavelmente boa Ela só tem um arranhão Na caçamba do lado direito Mas a picape está muito bonita 246.796 quilômetros no odômetro O interior do carro Está em ótimo estado Cinco lugares Bancos em couro Picape completa Ar-condicionado Direção hidráulica Vidros, travas Retrovisores elétricos Alarmes, som Tração 4x4 Motor Cummins 3.9 Com 203 cv de potência Essa Ford F-250 Encontra-se em Jatai, Goiás E o preço é R$ 168.800 A próxima é a Ford F-250 XLT 4x4 Ano 2010 Carroceria de madeira Completa Veículo pronto para o trabalho Pneus novos Interior impecável Veículo revisado No anúncio diz que é uma F-250 XLT Mas tudo indica que seja uma F-250 XL A grade dianteira preta da XL Os retrovisores pretos São da XL Essas rodas de aço são da XL também Então tudo indica que trata-se de uma F-250 XL A pintura do carro está boa Rodas de aço Originais da versão XL Pneus usados do carro, boa Carroceria de madeira da picape também, muito boa Por dentro Está em ótimo estado, façando os bancos está boa Força de porta, volante original Tem central multimídia Ar condicionado Direção hidráulica Vidros, travas e retrovisores elétricos 333 mil quilômetros Motor Cummins Max Power 3.9 Turbo Diesel com intercooler Com 203 cavalos de potência É a versão 4x4 O chassi dela é longo de fábrica Porque algumas caminhonetes com carroceria de madeira Tem o chassi alongado Mas como essa daqui é 4x4 de fábrica Ela é longa de fábrica Essa Ford F-250 encontra-se em Volta Redonda, Rio de Janeiro E o preço é R$ 176.900 Para entrar em contato com os vendedores Basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixo Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário que eu respondo Vou mandar um alô para os apoiadores do canal Zenon Batista dos Santos Paulo César Silva Bezerra Jorge Amorim Sebastião Belém Rafael Andrade Geraldo Silva Rosa E Luiz Thomas Muito obrigado pelo apoio Para você se tornar um apoiador do canal Basta você clicar no botão Seja Membro Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal Mandar um alô para o Antônio Almeida Santarém Pará Moisés Nascimento São José do Ribamar Maranhão Edmilson de Menezes Itapitanga Bahia Eduardo Francisco Irecê Bahia Antônio Costa O Primo De São Luiz Maranhão E Alexandre Mesquita do Táxi João Pessoa Paraíba Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Se você gostou Se você gostou Deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário A sua sugestão Próximo vídeo Nome da cidade Do estado de onde você está vendo esse vídeo Continua assistindo o vídeo aqui no canal Assista um desses dois vídeos Que estão aparecendo aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu